Caraca, esse carro vai ser nosso, beleza tranquilo? Eita, pega! Eita! Não, não, não! Vai, vai, vai! Nossa! Olha isso, olha isso daqui, cara! Ai, caramba! Não, 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 Renato, não! Não! Você já pensou em ter o carro do seu youtuber favorito logo na sua garagem? Sim, eu realizei esse sonho e você vai conferir isso hoje, meu parceiro, porque estamos aqui hoje no GTAzinho, meu mano, porque eu comprei um carro novo pro Franklin e eu vou falar pra vocês, cara, é um carro sensacional, meu parceiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já comenta aí porque ele já tá aparecendo, rapaziada, sim. Eu comprei logo essa BMW aqui, i8 e tudo mais, porque, cara, tem um cara aí chamado Renato Garcia. Ele tem uma BMW i8 igualzinha a essa, galera. Igual essa daqui, branca, com detalhes azuis e tudo mais. E eu tô sabendo aí que ele tá dando um rolê pela cidade e tals, e também que ele tá morando por aqui, então eu resolvi comprar e mostrar pra ele o meu novo carro de inspiração e tudo mais, pra ele ver aí, cara, que não tem só uma BMW i8 igual a dele. Tem duas agora. Agora vai ter duas na cidade. Comenta aí, cara, você tem algum youtuber que você queria ter o carro dele? Que você fala, nossa, eu queria ter aquele carro. Deixa aí nos comentários que eu quero saber aí quem é o seu tão sonhado carro aí e tudo mais. Esse meu carro aqui, ele é muito, muito rápido. E por que que tá congestionado aqui desse jeito e tudo mais? Meu Deus do céu. Pronto, deixa eu virar aqui. Beleza. Eita, peraí. A virada que eu dei aqui já tá mostrando que meu carro precisa de gasolina, galera. Então já vamos aproveitar que a gente já tá perto de um posto de gasolina aqui e tudo mais. Já vamos já abastecer ele pra gente poder chegar lá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo ali, galera? Não. Rapaziada, olha só quem é, mano. É o Renato Garcia, cara. Eu não acredito nisso. Mas peraí. O que que ele tá falando ali? Não. Ele vendeu a BMW 8 dele e comprou um GTR R34 Skyline, mano. Mano, não é possível, não. Não é. Não é. Eu gostei. Muita grana comprando aqui essa BMW 8 só pra eu poder andar igual a ele. Agora ele faz... Ah, não, rapaziada. Mudança de planos. Porque hoje, meu parceiro, a gente vai tá roubando... Fala baixo. A gente vai tá roubando o Skyline do Renato Garcia no GTA V. É isso que a gente vai fazer de olho nele pra saber aonde ele mora e aonde ele vai pra gente poder fazer um plano muito certeiro pra poder levar esse carro dele embora, cara. Porque olha aquilo ali. É logo uma nave, 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 cara. Muito top, muito bonita mesmo. Então vamos aqui só ficar de tocaia mesmo, esperando ele ir embora pra ver aonde ele vai ganhar um tempo. Vamos até ver o carro lá. A gente pode ir até lá perto lá pra dar uma olhadinha no carro também. Deixa eu dar uma olhadinha porque ele não vai ligar, não. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Que top. Parece que não pode passar da barreira, né? Olha que top. Tem até a placa com o nome dele. Caraca. Esse carro vai ser nosso. Você acha que vai ser nosso? Se você confia que vai ser nosso, já deixa aquele like aí que eu sei que você confia. Vamos só esperar ali ele ficar ali moscando um pouquinho e tudo mais. É, eu vou falar pra vocês que já passou horas e horas e ele tá ali, ó. Mas pelo menos... Pera aí. Parece que ele entrou dentro do carro, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, caramba. Eita, caramba. Tá saindo com o carro, galera. Eita, preula. Olha do jeito que ele saiu rápido. Caraca, o Renato... Não, não. Não vamos perder ele de vista, não. A gente precisa ir atrás dele e ver pra onde que ele vai. Porque eu não sei onde ele mora. A gente precisa seguir ele pra descobrir mais ou menos aonde ele mora. Pra gente poder conseguir invadir a casa dele e roubar esse lindo skyline, cara. Então vamos seguindo ele até a gente descobrir aonde que ele vai parar com esse carro. Ó, ó, ó. Olha, 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 olha. Ó, ó, ó. Ah, Renato. Você vai ficar sem esse carro, cara. E, galera, vocês não vão acreditar. Eu tava seguindo ele até agora. Fiquei olhando de longe. E ele entrou dentro dessa mansão, rapaziada. Isso mesmo. Só que me parece que nessa mansão tá tendo uma festa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lançar o drone aí, né, e tudo mais. Deixa eu ligar aqui. Beleza. Drone tá ligado. Vamos aqui ver. Olha o tamanho da mansão do Renato, rapaziada. Olha isso daqui. Ó. Olha o tamanho disso. Muito, muito grande mesmo, cara. A gente tá sobrevoando aqui. Olha isso, rapaziada. Olha isso daqui. Tá rolando mó festão, mó festão, galera. Uma festa gigante mesmo. O drone só não pode chegar muito perto, né? Porque senão pode ser que dê ruim aí. Eles veem que a gente tá sobrevoando aqui. Tá, galera. Tá, a gente tá vendo ali a garagem e tudo mais. Tamo vendo por aqui. Eita, rapaziada. Aqui, ó. Vocês tão vendo ali? Dá pra ver o GTR ali dentro da garagem. Será que é ele mesmo? O Skyline? Será que é ele? Tá, então vamos pegar aqui de volta o nosso drone. Tá, aguardamos. Então vamos fazer o seguinte. A gente precisa agora invadir essa festa. Com certeza ali vai ter porteira. Então a gente não vai entrar por ali. Vamos entrar já por aqui, ó. Aí, boa. Tá, conseguimos, tá. Nossa, achei que eu não ia conseguir pular. Beleza. Entramos. Tá. A casa tá aqui. Beleza, galera. Não tem nada na casa. Só tem carrão, né? Pelo menos só tem muito, muito carro. A gente precisa tomar o máximo de cuidado possível. Eita. Ó, fez até um... Na hora que abriu aqui a garagem. Não, vou até sair de perto pra vocês ouvirem ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, fechou. Agora eu vou abrir perto, ó. Ó, 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 ó. Ó que coisa linda. Ó. Ó, não acredito nisso, cara. A gente... Tá. A gente só tem que tomar cuidado aqui, né? Skyline mais fácil de roubar. Hã? Não. Não. Ai, caramba, galera. A gente vai ter que invadir a casa, tá? Já que a gente vai invadir a casa... Então vamos lá. Tranquilo. De boa. Tá, entramos. Tem dois caras ali, ó. Beleza. Caraca, velho. A gente precisa tomar o máximo de cuidado possível. Tá, tem uma... Tem uma empregada ali. Eu acho que com certeza o quarto dele deve ficar no andar de cima. Tá, se ficar no andar de cima... Vamos já por aqui. Beleza, tranquilo. Eita, pega. Eita. Eita. Não, não. Não, não. Ai, caramba. Será que fez barulho? Não, não. Acho que não fez não, galera. Porque a música lá fora tá muito alta e eu coloquei silenciador. Às vezes eles podem achar que é, sei lá, uns fogos de artifício, alguma coisa assim. Eita, agora eu tenho que tentar a senha. Galera, comenta aí, qual senha vocês acham aí que é a do Renato? Vocês acham que é GTR? Deixa eu ver. Não, não é GTR, galera. Deixa eu ver aqui qual que deve ser a senha. Renatão? Deixa eu ver. Não, galera. Não é Renatão também. Deixa eu tentar aqui outra. Já sei. Deixe o like. Vamos ver se é essa daqui. E... Pimba! É essa mesmo, galera. Se até a senha do Renato é deixa o like, então por que você não deixou aquele like ainda? Deixa o like aí agora que a gente tá entrando dentro do quarto dele. Olha o tanto de grana que ele tem, cara. Tem até um quadriciclo aqui e tudo mais. Que isso? Que loucura, cara. Que loucura. Mas tá bom. A gente quer a chave. Cadê a chave? Cadê? Aqui, galera. Conseguimos a chave aqui, ó. A chave do Skyline tá aqui. Tá, peguei. Peguei ela. Peguei, peguei, peguei. Agora a gente precisa sair daqui. Tá, a gente precisa sair daqui sem ninguém ver a gente. Bora, 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 bora. Tá, esses seguranças aqui tudo já desmaiado já. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Beleza, agora com a chave, deixa eu ver. Uou, abrimos, abrimos, galera. Conseguimos pegar. Vai, 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 vai. Nossa. Olha isso, olha isso daqui, cara. Olha esse carro. Não, olha isso daqui. Ó, olha o fogo, olha o fogo. Vambora, 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 vambora. Vambora antes que o Renato vê. Vai, 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 vai. Beleza, galera. Conseguimos roubar o carro dele. Agora a gente precisa sair o mais longe aqui, né, e tudo mais. Pra gente não ser localizado com esse carro, né, e perder ele. Porque eu não quero perder ele. Mas assim, roubar até que foi um pouco tranquilo. Eu acho que a gente poderia fazer alguma coisinha a mais. Vocês estão pensando o mesmo que eu? Estão, né? Estão pensando o mesmo que eu. Então vem comigo. É isso mesmo que vocês estão pensando. Droga, é o Brian. Ou melhor, droga, é o Alisson. Sim, rapaziada. Estamos chegando aqui agora num eventinho com o carro, né, com o Skyline do Renato. E, cara, esse evento aqui, com certeza, eles vão querer tirar um racha comigo, velho. Porque, olha isso daqui. O meu carro que tinha que estar ali no meio, ali, ó. Esse carro aqui agora é meu. Os caras já ficam já daquele jeito, já. Ô, 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 ô. Carro maneiro, hein, cara. Carro maneiro, hein. Veio pro racha de hoje. Daqui a pouco, mais à noite. Oxi. Hum, é lógico. Já tô dentro. Uai, vai lá. Paga a sua entrada lá. É 10 mil pra participar. Ih, demorou então, rapaziada. Vamos, então, pagar a nossa entrada pro nosso racha, que a gente vai participar aí nesse evento. E olha só, velho. Parece que o dono do evento é aquele carro laranjado ali no meio, ali, né, e tudo mais. E tem muito carro aqui mesmo. Será que todos esses daqui vão participar? Esse daqui é logo blindado, velho. Parece aquele carro do Touretto blindado, sabe? Do Velocos Furiosos 8. Vamos lá pagar a nossa entrada e vamos se preparar pro racha, que vai ser daqui a pouco. Antes de começar o racha, vamos pra nossa palavra secreta de hoje, beleza? Comenta muito aí. Hashtag SkyNato. Que é Skyline com o Renato aí, chipado, beleza, meu parceiro? Ninguém vai entender você comentando isso daí. Então comenta muito, demorou? E bora pro nosso racha, que vai começar. É a hora do nosso racha. Olha o tanto de gente. Dois, um, e vai! Bora, 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 bora. Vai, vai. Beleza, rapaziada. Olha só, mano. Eita, pega. Parece que tem até um helicóptero aqui, galera, seguindo a gente, mano. Meu Deus do céu. E a galera tá em peso aqui, né? Cadê esse helicóptero, meu? Tem um helicóptero que tá seguindo. Olha o evento ali do lado ali. Caraca, todo mundo batendo. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Cadê o helicóptero? Cadê esse helicóptero? Eu não tô conseguindo enxergar ele. Tá, enfim. Esquece o helicóptero. Vamos pra corrida, porque, cara, eu tô em último. Olha aí, a galera, eles ficam batendo mesmo. Não bate no meu Skyline, porque agora ele é meu. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Isso, 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 meu parceiro. Muito bom, muito bom. Vai, 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 vai. Acelera, acelera, doida, acelera. Boa, não! Nossa, fechou eu na maldade aqui, galera. Olha isso, me fechou na maldade, os caras. Mano, eu tô em oitavo, cara. É corrida, é corrida. Olha o helicóptero lá na frente ali, ó. Ali, 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 ó. Tá vendo ali? Beleza, segunda volta, galera. São três voltas. A gente tá passando agora perto do evento de novo, né? Porque tudo isso daqui tá participando do evento, cara. Beleza? Mano, eu esqueci de falar. A gente apostou 100 mil, galera. Foi 100 mil apostado. Isso mesmo. Olha ali, rodou o cara ali, ó. Caraca, velho. Ai! Não, o que é isso? Eu soltei nitro, cara. Nossa, eu soltei nitro na curva. Boa, 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 boa. Soltei mais nitro. Eu nem sabia que tinha nitro aqui, cara, que a gente poderia soltar. Vai, vai, vai. Agora na reta, na reta, na reta. Boa, 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 boa. Caraca! Não, 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 não. Nossa, eu sou um péssimo piloto de corrida, galera. Eu sou muito ruim pilotando, cara. Vai, vai, vai. A gente precisa aqui dominar, beleza? Tamo em primeiro. Ganhamos? Ganhamos? Caraca, a gente já ganhou, galera. Conseguimos ganhar. Nossa, galera. Olha o carro de todo mundo foi destruído, menos o meu, cara. O meu não foi destruído. Tá vendo isso daqui? O meu tá bem tranquilo. Mas, enfim, eu acho que a gente ganhou os nossos... Ah lá, mais 70 mil, ó. É que vocês não conseguiram ver. Mas a gente conseguiu ganhar, sim, mais 70 mil apostado. Mas, peraí, galera. Todo final de corrida acontece o quê? Da polícia, galera. Eu sabia, cara. Eu sabia que ia dar polícia. Nossa senhora. Olha os carrinhos que tá vindo atrás de mim. Que isso daqui é polícia especial, cara? Eu nunca vi esses carrinhos aqui, não. Nossa, agora a gente vai ter que conseguir fugir aqui desses carros da polícia. Boa. Boa. Vai, 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 vai. A gente precisa tentar dirigir aí igual o Brian no filme, né, cara? Porque, querendo ou não, é o skyline do Brian, né? Igualzinho do filme. Então, a gente precisa passar daqui o quanto antes. Eu acho que se eu entrar aqui, ó. Boa. Não, 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 não. Beleza? Aqui, ó. Aqui eu já consigo despistar eles. Olha o tanto de polícia atrás de mim, cara. Vai, vai, vai. Beleza? Destrói o portão. Boa. Não! Ai, caramba. Quase que dá ruim. Quase que dá ruim. Tá. Beleza, galera. Eu acho que a gente agora, se a gente pegar uma reta aqui, a gente consegue fugir da polícia. Pegamos a reta. É só a gente seguir reto. É só a gente ir embora. Aqui ninguém vai conseguir pegar esse carro de nós, meu parceiro. Ninguém, 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 ninguém. A gente precisa agora se esconder, né? Se esconder pra essa polícia perder a gente aí do radar dela. Chegamos com o carro aqui na nossa casa e olha só o nosso Skyline, rapaziada. Já era. Renato Garcia perdeu o Skyline dele pra gente. Olha esse daqui, cara. Que coisa top demais, mano. Uai, o que é isso, galera? O que é isso? Que barulho é esse, pô? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus do céu, galera. Deu ruim. É o Renato Garcia. O que você tá fazendo aqui, cara? O que foi? Calma aí, calma aí. Eu devo... O carro tinha rastreador. Eu esqueci. Não, você não vai pegar esse... Ai, caramba. Caramba, ele tá armado. Meu Deus do céu, o Renato tá armado, galera. Vai, 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 vai. A gente precisa fugir daqui. Ele veio pegar o carro dele de volta. Caraca. Não, 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 não. Vai, 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 vai. A gente precisa fugir daqui, cara. Ai, caramba. Meu Deus do céu, cuidado. É um Skyline. Eu não posso desistir daquele Skyline. Não vou desistir mesmo, cara. Eu vou é voltar lá pra poder pegar ele. Ai, caramba. Não, 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 Renato, não. Não, não, cara. Ele pegou o carro dele de volta, galera. Não, 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 não. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo com o carro dele. Ah, rapaziada. Já era, mano. Perdemos. Roubamos o carro do Renato Garcia. Mas, no final das contas, a gente perdeu, galera. Eu não acredito nisso. Mas é isso, né? Essa é a vida, né, cara? Mas é isso. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, meu mano. Rumo aí aos 3 milhões de inscritos. Bora que bora. Vamos que vamos. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.